Salve galera, Douglas Banner de Nara com mais vídeo aqui para o canal de DOS, Dawn of Zombies, mano, jogo incrível, sensacional aqui, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal, e tenho novidades aqui do que vai acontecer com essa série aqui do canal, beleza? São boas notícias, o grande salve para o Breno aí que indicou esse jogo aqui no canal, beleza? A desenvolvedora aqui do game entrou em contato comigo, gostou lá da primeira gameplay que eu fiz, beleza? E eles fizeram uma proposta aqui de fazer uma parceria com o meu canal aqui e o jogo, beleza? Então agora galera, vai ficar mais fácil, eu vou poder mais pra frente aí, eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Se você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, deixe o seu comentário aí, beleza? Deixe aí também a sua avaliação no vídeo que é muito importante, tá? Para esse conteúdo se tornar relevante e a gente fechar essa parceria. Fechando essa parceria, eu vou trazer esse conteúdo com frequência, beleza? Vou trazer também lá na Twitch, live, eu vou trazer live deste jogo aqui e vou poder sortear itens exclusivos para vocês, beleza? Já que eu vou ter o contato lá direto com os desenvolvedores do jogo, então vou trazer, vou poder jogar antes, tá? Ele é uma das recompensas, vou poder testar atualizações antes, vou poder trazer conteúdos para vocês sempre atualizados do jogo, beleza? Então eu pretendo aí, já fiz a parceria, tô em fase de teste, então eu conto muito com a sua ajuda. Se você gosta desse jogo, se você quer ver ele aqui no canal, se você quer ver esse sucesso, fazer lives, sorteando itens e tudo mais, dá essa moral aí, tamo junto, beleza? Mano, grande salve mesmo, mano, eu tô muito feliz aí com essa oportunidade, a Royal Arquia que entrou em contato aí com a gente, vamos fazer aqui então algumas missões, no último vídeo a gente ficou aqui de conversar, a gente precisa pegar a chave que tem aqui fora do carro, eu encontro a chave no carro do abrigo, então ele tá bem aqui próximo, eu aumentei um pouco os gráficos aqui, tá? Pra ficar um pouquinho melhor a gameplay. Ó, tem inimigos no abrigo, destrua tudo, ih rapaz, tem inimigos aqui cara, são lobos, rapaz, eles tiram muita energia velho. Uma coisa que eu tenho que treinar, tá dura, a gente usa a atadura, não precisa ficar parado, né? Que nem lá no last day, pra curar, você pode estar usando a atadura. Ah, meu inventário tá cheio cara, eu vou fazer um baúzinho aqui, deixa... Mano, meu inventário tá cheio, não vai dar pra eu pegar essa chave com o inventário cheio. Deixa eu guardar algumas coisas aqui, tem inimigos no abrigo. Bem, deve tá lá fora, porque é o seguinte, deixa eu guardar algumas coisas aqui, porque o inventário tá cheio cara. É o seguinte, deixa eu colocar essa água aqui ó, aí já esvazia o meu inventário. Beleza, BP. Pronto, aí já esvaziou o inventário. Ô rapaz, tem um zumbi aqui também cinzento, perceba que é seu cara. Aí ele deixa sangrando, mano. Toma, pronto. Pronto, agora sim, foi sucesso. Vamos craftar aqui então mais um baú, porque... A gente tem que aumentar a base também mais pra frente. Agora vai ser só dica sucesso aqui do jogo, mano. Tô muito felizão aí, vamos fabricar esse daqui. Eu vou colocar aqui dentro da base mesmo. Deixa, cadê equipamentos? Tá aqui, vamos colocar bem aqui do lado. É, deixa aqui mesmo. Muito legal, muito legal mesmo a temática aqui de todo jogo. Vou colocar esse pra cá. Mano, não vou usar isso daqui. Deixa essas coisas assim, tipo... Mais overpower aqui pra dentro. Agora sim, vamos lá pegar a chave. Cacetada, mano. Esse jogo aqui é realmente muito incrível, cara. Tô gostando muito. Agora sim dá pra gente pegar as coisas ali. Só que... Deixa eu vasculhar. Vasculha, vasculha. Pegamos. Tá, pega tudo. Deixa nada pra trás. Aqui, ó. Não tem outro, já era. Agora pega aqui a... Será que vai vir mais zumbi? Hora de fazer um lanche. Cara, ele tá com fome. Nossa, mano. Pegamos um taco ali. A B tá gritando. Você está com a chave e a tocha. Então já pode descer no porão. Cuidado aí embaixo. Sherp e eu prendemos uma pessoa má no porão. Nossa. Não largue a tocha de jeito nenhum. Ela é a fonte de luz. Mas você também pode usá-la numa briga. Esse... Aquele desgratado... Esse é aquele desgraçado se libertar. Nossa, cara. Porta-mala. Você quer uma ferramenta. A gente precisa de uma ferramenta pra tá vendo o porta-malas. Destrua a porta. Vá até o porão. Então vamos lá. Tá indicando tudo certo aqui. Eita, pega. Deixa antes de eu chegar lá. Eu vou comer alguma coisa. Beleza? Mano, sendo que essas aqui são... São missões iniciais. Eu creio que... Não vai ser tão difícil. Nossa, chegamos aqui, cara. Olha que da hora. Deixa eu colocar aqui na... No inventário. Aqui a tocha. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, cara. A gente tem inimigos no abrigo. A gente destruiu todos... A gente vai ter que destruir aquele cara ali, mano. Eita, pega. Mate o agulhão no porão. Rapaz. Você viu o tamanho daquele zumbi, mano? Eita, pega. Mano dos... Corre, 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 corre. Ele tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Vai morrer. Já era. Nossa, cara. Que da hora. Nossa. Pega o artefato do... Do agulhão no porão. Nossa, mano. Muito, muito da hora. Pega o artefato. Onde que vai estar? Ah, vai estar por aqui. Nossa, velho. Ele veio por aqui. Olha. Que sinistro, cara. Muito bem elaborado. Recompensas por perseverança. Abre seu PDA. Nossa, cara. Muito legal mesmo. Não vou nem chegar muito perto ali que não tem nada pra gente. Daqui a pouco. Porta trancada. Tem uma porta trancada. Pega o artefato do agulhão. Onde que tá? Esse artefato. Será que é aquele ali, cara? Nossa, velho. Muito legal. Não dá pra gente... Nossa, mano. Que que é aquilo ali? Vamos pegar todas as coisas que tem aqui. Aqui são bancadas. Ah, aqui. A gente vai estar utilizando isso daqui depois. Tá ok, então. Tá ok. Isso daqui é o quê? Ah, provavelmente o artefato vai estar aqui. Colocar tudo. Ah, não. Pegar tudo. Ok. Sucesso. Provavelmente... Não, não, não. Não foi o artefato daqui? Nossa. Identificador de artefatos. Nossa, vai ter ainda aqui, mano. Identificador de artefatos. Muita coisa legal, viu? Porta massiva. Porta massiva. Porta massiva. Ah, tá o cadáver aqui, ó. Nossa, já tá cheio o inventário. Missão concluída. Ficou ainda algumas coisas. Mostra o estranho artefato para a Bita. Ainda ficou algumas coisas aqui pra trás, mano. Eu vou voltar aqui e já volto. Cacetada, deixa eu tirar essa tocha aqui pra gente não gastar ela, né? Sendo que eu acho que não gasta, cara. E aí, Bita? Deixa eu colocar algumas coisas. É, deixa eu mostrar pra você antes o artefato. Então, ele se transformou. Peguei esse cara com a mão na massa. Ele estava vasculhando o porão. Ele queria roubar um artefato. O que está com você agora? Não sei como ele se chama. O Sherp o comprou do entreposto. Numa zona aberrada perigosa. Mas o bandido se assustou tanto que engoliu este artefato. Nós o trancamos no porão para que ele nos devolvesse. Sabe como é? Com a ajuda da natureza. Como saberíamos que afetaria ele? Vamos conversar sobre isso depois. Tente... Temos que esconder a arma no porão. Então, missão concluída. Não é nada complicado. Vai levar 5 minutos. Nossa, leve a arma para o porão. Antes disso, deixa eu guardar algumas coisas aqui. Ó, tem um bilhete aqui. Vamos ler também. A carta do chefe. Se você está lendo isso, as coisas não saíram como planejado. Agora você vai ter que assumir as coisas por nós dois. A Bita vai ajudar. Ela precisa da sua proteção, mas vou te dizer. Vai chegar o dia em que você vai precisar dela assim como ela precisa de você agora. Faça a mulher que puder para sobreviver e manter a casa em... Cadê? Em segurança. E aí deixaremos o rastro de migalha. Sinais que só você entenderá. Sherp. Tome cuidado. Aí está aqui. Tátio... É... Kaiser. Tátio observando. Nossa. Então o negócio está sinistro aqui, galera. Mano, tem que ajeitar aqui. Não pode deixar tudo bagunçado, né? Mas... Ó, vou deixar essas coisas aqui. Não sei se eu vou precisar de alguma arma lá. Então a gente vai precisar... É... Hora de fazer um lanche. Cacetado. Você sempre está com fome, cara. Então come, come. Beleza. Agora vamos voltar para lá. Tem mais coisas para cá. Tá. A gente precisa pegar aqui, tá, galera? Por isso que eu desci lá embaixo. Não estava... Vamos pegar aqui algumas coisas. Alguns tempos depois. Ó. Chegamos aqui. Missão concluída. Tem uma nova missão agora. Fale com o Bita. Então trouxemos aqui para baixo. Ufa. Conseguimos. Agora a arma vai ficar aqui. É muito mais seguro. Também é mais fácil de proteger o porão. Eu coloquei os fios até a antena lá em cima. Você pode ir até lá em cima e verificar o contato. Eu vi Ju brincando próximo à antena. Ele pode tropeçar em algum cabo por acidente. Então vamos lá. E é o seguinte, mano. Tem a missão aqui de área também. Vamos pegar o nosso prêmio. Que eu não peguei. Ó lá. Opa. Toque para ganhar uma recompensa. Vamos tocar aqui para ganhar uma recompensa. Barras de ouro. Muito valioso nos territórios. Então ganhamos isso daqui. 250 barras de ouro. Sucesso. Ajuste a antena perto do moinho. Então vamos voltar lá para cima para cumprir esta missão aqui. Mano, está cheio de zumbi, cara. Vai na martelada. Vai na martelada. Estes daqui são fracos. Beleza. Já se foi. Ajuste a antena. Toque para sintonizar. A antena está à mostra. Espero que não chame a atenção indesejada. Ó lá. Responda. Teste de rádio. Autoembolsão. Perfeito. Volte a porão. Precisamos conversar. Então vamos descer lá. Missão concluída. É isso aí, cara. Sim, estacional. O sucesso é o que nos espera, mano. Nossa, velho. E esses personagens aqui que toda hora está sentindo sede. Pelo que eu estou vendo, esse daqui é uma coisa... A gente precisa de habilidade para o personagem não ficar tão... Tanta sede assim, né? Vamos voltar lá para falar com a Bita. E aí, mano. Qual que é a fita? Queria conversar algo com você. Esse artefato que o ladrão engoliu antes de se transformar ainda me incomodando. O que será? Talvez devemos enterrá-lo ou vendê-lo ao Lekovski? Precisamos de conselhos. Uma opinião profissional. Eu conheço um expert, Kling. Um andarilho dos durões. Ele fala de artefatos e aberrações por horas e horas. Nós costumamos chamar a gente assim de bibliotecários. Vou contatar ele e falar que você tem um artefato para ele investigar. Não me sinto muito confortável sabendo que poderemos o transformar também. Então, missão concluída. Beleza? Agora tem uma nova missão aqui. Usa a estação de rádio no porão do abrigo. Vamos utilizar. Então, já que está aqui. Bita puxa alavancas e aperta botões. Tentando achar a frequência de rádio do seu contato. Andarilho. Aqui é o abrigo. Chamando Kling. Abrigo para Kling. Está na escuta. Estática. Bita. Sherp. Estão aí? Não consigo ouvir nada. Estou na... Para. Barulho. Radiação. Demais. Atiraram. Pneu. Olha lá o barulho. Está sem step. Preso aqui. Erro de conexão. A conexão está péssima. Só conseguir ouvir que Kling precisava de um step. Já sei. Você pode encontrar um step nos carros abandonados do velho posto de gasolina. O velho posto de gasolina é uma zona aberrada. Sherp. Diz que não é perigoso. Mas quero que tome cuidado. Beleza? Você pode se deparar com vagalumes. Use armas de arremesso, como facas ou pedras, contra eles. Os cizentes adoram todo tipo de aberração. E você vai encontrá-los também. Vou enviar uma rota segura até o velho posto de gasolina para o seu PDA. Encontre um step e eu vou tentar falar com o Kling para descobrir onde ele está. Então missão concluída. E tem mais um objetivo aqui agora que a gente vai precisar ir lá no velho posto de gasolina. Só que é o seguinte, galera. Para o vídeo não ficar muito longo, comenta aí como é que vocês preferem a temática do vídeo. Vídeos de 10 minutos, de 20 minutos, 30 minutos. Em breve eu vou estar fazendo live também, beleza? E mais uma vez aí eu conto com a sua ajuda. Tá ok? Se você está assistindo até aqui, eu peço que você deixe aí o seu comentário. Sua avaliação do vídeo pode ser com o like, com o dislike. O importante é você avaliar o vídeo e, mano, para a gente apoiar aí nesta parceria que a gente está tendo aí com a David Zembrevadoras do jogo, tá? Para a gente poder estar trazendo mais conteúdos aqui sensacional. O jogo é incrível, eu gostei. Eu espero que você também. Então um grande abraço e fui!